Em Braga No São João Da capelinha em redor Foi tão grande a animação Foi tão grande Perdi-me do meu amor Santa Marta de Falpirro Meus receios alivia Meu amor já me não espera Meu amor No laro da Romaria No laro da Romaria Oh Maria Magdalena Se estives com o meu amor Confessa-lhe a tua pena Para aliviar minha dor Oh Senhora do Salmeiro Que me estás a ouvir cantar Meu amor foi e não veio Meu amor Cansei-me de o procurar No laro da Romaria No laro da Romaria Oh Senhor do bom Jesus Minha cruz Viradinho para a cidade Que me estás a ouvir No laro da Romaria No laro da Romaria Vou levar ao São Bentinho, velhinha de ser pura Meu amor veio há pouquinho, meu amor Andou à minha procura Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto